Ah, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do Diário Planina Alta e hoje vamos de Fire Resumão de Dusk Mourne A próxima coleção de Magic the Gathering, Thiago? Não, Dusk Mourne é a coleção que vai ser lá no final de setembro mas a Wizards já soltou muitos spoilers aí, muitos previews do que vem pela frente, tá? Obviamente contei com a ajuda do meu grande amigo Fire Blast pra fazer esse Fire Resumão como sempre, né, cara, dando esse suporte absurdo aqui, me ajudando pra caramba e já de cara vou pedir pra vocês deixarem nos comentários aí um agradecimento um abraço, um beijo pro Firezinho que tanto ajuda esse canal, muito importante Esses previews, eles saíram em um painel que rolou lá na MagicCon de Amsterdã que eu estava lá presente, mas acabei não conseguindo cobrir essa parte porque eu tava participando de um outro evento mas, galera, tem muito conteúdo que vai sair ainda da MagicCon de Amsterdã então pra vocês que sabem que eu fui pro evento tão ligado que eu tava lá acompanharam pelo instagram.com.br diárioplaninalta quem não segue lá ainda, dá um pulinho no instagram, dá essa moral porque a gente tá quase batendo 5 mil seguidores lá pra mim é muito importante também crescer mais no instagram também é importante pro meu trabalho, é importante pro canal então tem o link aí na descrição se você, enfim, tiver com preguiça mas depois procura lá diárioplaninalta no instagram bem fácil de encontrar, segue lá eu não consegui acompanhar, mas o Firezinho conseguiu aí acompanhar e compilou tudo isso nesse documento que eu vou trazer agora pra vocês mostrando essa coleção que vai sair em setembro a próxima coleção é a Bloom Borrow a gente vai trazer novidades sobre ela ela vai sair no final desse mês eu estou abismado porque eu não me liguei que a próxima coleção de Magic já ia sair esse mês sim, sim, galera a gente já trocou uma ideia sobre isso aqui falamos em outros vídeos sobre o volume de coleções inclusive tem um bate-papo muito legal o Coutinho Vini e o Rafa Saiz do formato For Fun do Cabrito Montez aí saiu na semana passada sobre essa questão, né muitas questões, entre elas essa questão da quantidade de lançamentos da Wizards acho que vale muito a pena você dar uma olhada lá nesse vídeo se você não viu ainda, tá? antes da gente entrar aqui em Dusk Morning eu preciso trazer pra vocês, obviamente, né a mensagem, o recado da nossa parceiraça aqui, a Liga Magic o maior portal, né, de marketplace do Brasil que sai da América Latina que todo mês realiza diversos sorteios, né a cada 100 reais em compras direto no site lá deles vocês conseguem um cupom pro sorteio, né esse mês são 100 fichários de argola da central aquele 3 barra 3, né, que vem com bolso então cada folha cabem ali 9 cartas, né é, 9 na frente, 9 atrás, enfim 18 vocês que são bons de matemática aí vocês sabem mas a matemática boa é quando você finaliza a sua compra com o cupom, né o código PLANINALTA você bota o PLANINALTA lá e você dobra lembrando que o legal da Liga Magic é que você comprando pelas lojas você pode usar o código, né, especial dos parceiros nas lojas também então vamos supor que você faça uma compra pela Liga Magic na Epic Game que é a parceira aqui do canal você pode usar o cupom PLANINALTA pra ganhar seu desconto na Epic e também usar o cupom PLANINALTA pra dobrar os cupons aqui no sorteio do mês então, cara, isso aí é uma ferramenta magnífica que a Liga Magic traz pra gente ajudando aí as lojas, os produtores de conteúdo e você que tá comprando também então não dá mole se for comprar qualquer material esse mês comprar lá pela Liga Magic usa o cupom, usa o código PLANINALTA e dobre aí os seus cupons agora sim, vamos falar de Dusk Mourne a próxima coleção e olha, esse trabalho que o Firezinho trouxe aqui é fantástico, tá porque a gente não só vai mostrar as cartas, né mas vai falar sobre mecânicas, sobre principalmente artes sobre flavors, sobre tudo que vai rolar por exemplo, o Firezinho trouxe aqui pra gente, né que Dusk Mourne é uma carta de amor ao terror moderno o mais novo plano de Magic é diferente de tudo que os jogadores já viram, tá basicamente o que a gente sabe é que Dusk Mourne se passa numa casa o plano todo é uma casa e aí tem essa questão, né da temática de terror ela se aproxima, obviamente vai se aproximar em alguns momentos em temáticas muito parecidas com a temática do... de Nistrad, por exemplo tem uma questão mais sombria, né um horror mais antigo, né baseado ali em lobisomens e em vampiros, etc e tal aqui a gente vê aí o... o olho de... enfim o olho de... né a galera zoou pra caramba e eu gostei que, assim a gente tem uma cara muito... é... 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 né dessa fantasia de horror mas tem umas coisas meio... meio... meio novas eu vou trazer pra vocês daqui a pouco com uma cara um pouco mais de caça-fantasmas aqui a gente tem as Full Lands Arts, né é... Full Art Lands, na verdade que... cara, pra mim o Dan Mumford que é o artista que traz, né a assinatura aqui desses terrenos ele já fez algumas outras colaborações alguns trabalhos pra usados ele é um cara incrível essa... cara o trabalho dele eu acho sensacional e aqui, pô, tá maravilhoso como sempre é... aqui nós temos mais informação foi mencionado um novo design chamado Quartos ainda não... não sabemos o que que é o palpite do Firezinho é que pode ser alguma coisa parecida com batalha eu honestamente acho que a Wizards é... deveria aproveitar mais o design de batalha porque foi um design que eles usaram uma vez e... surpreendeu acho que a grande maioria da comunidade porque eu... eu particularmente não tava esperando muito eu tava bem com o pé atrás e... a gameplay em si, né a mecânica em si eu achei incrível e muita gente concordou com... com essa visão também, né não esperava muito e acabou achando muito legal só que diferente de outras mecânicas inovadoras como as sagas, por exemplo a Wizards não continuou com as batalhas é... não acho que vai ser nessa... nessa... né... nessa coleção que a gente vai ter... vai ver novamente as batalhas é... mas eu fico meio com o pé atrás assim... realmente de achar que tem um design diferente parecido com batalha sendo que nem batalha foi desenvolvida direito mas... vamos esperar pra ver queria saber o que que vocês acham disso vocês gostariam que tivesse um novo tipo de carta que seria esse... esses quartos como se fossem as batalhas também mas aí seria uma coisa pontual da coleção ou... ou não você acha que deveria ser uma mecânica mais flavor mesmo que não deveria ser um tipo de carta deixa nos comentários que eu gostaria muito de saber ó... só pra dar um adendo também Farizinho ele traduziu algumas cartas alguns textos aqui é... porque infelizmente né... a partir dessa próxima coleção agora de Blumborrow a gente não vai ter mais a tradução pra português né... infelizmente a gente vai ter aqui ó passando pela loja do fabricante de bonecas olha que coisa incrível as artes estão realmente cara... é... é... muito muito bem feitas né... essa arte distorcida aqui desse quarto estúdio de pintura tem... algumas coisas lembram um pouco o Nistrad aqui por exemplo essa árvore né... com... com o olho com uma boca ali aranhas etc e tal isso lembra um pouco o Nistrad inclusive isso é um pouco do meu pé atrás com essa coleção talvez isso é uma coleção que tem de fugir é... tem de ser uma outra coisa que não seja Nistrad mas acabe não conseguindo fugir muito tá... e aí eu não gostaria de ver uma coleção que fosse mais do mesmo saca... a gente vai ter aqui provavelmente um novo ciclo de Ley Lines tá... a gente já teve aí o spoiler de Ley Line of Hope é a Ley Line Branca se ela tiver na sua mão inicial você pode começar com ela no jogo se você fosse ganhar vida você ganha aquela quantidade de mais um enquanto você tiver sete ou mais de vida da sua vida inicial as criaturas que você controlou ganham mais dois mais dois será que teremos um deck de Life Link de Life Game aí forte no T2 bem... só vamos descobrir lá pra frente né aqui temos aí um... um OVNI aí né no meio de um de um dos quartos legal pô... lembra muito aqueles filmes né Contato Imediato de Terceiro Grau essas coisas assim coisas que eu gosto pra caramba mas eu tenho muito medo muito cagaço vou ser muito honesto com vocês tá aqui a gente tem uma alusão bem legal a Poltergeist né temos aí uma televisão inclusive cara foi inspirado nessa ilustração que o Farizinho fez a capa dessa... desse vídeo então ó mais uma vez valendo muito aí o like de vocês e o comentário agradecendo o Farizinho então temos aqui ó o espírito ali saindo da televisão né vamos ter aí né cara objetos né inanimados meio possuídos como esse macaquinho ele tem até aquele aquela... aquele circulozinho aquele roda moinho ali no... na bochecha lembrando talvez fazendo uma alusão não sei ao Jigsaw né aquela personagem lá do... do filme esqueci o nome em português mas enfim que tem um milhão de... 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 de sequências aí é... filme doido filme doido filme doido aqui mano aqui e isso aqui não foi uma alusão né ao... ao filme lá do Stanley Kubrick ou Iluminado que inclusive gente aí abrindo aqui 200 parênteses nesse vídeo eu assisti o Iluminado recentemente faz poucos anos eu acho acho que faz talvez um pouco mais de um ano e caraca mano que... que cagaço assim um filme aí de sei lá 50 anos já não acho que tô exagerando mas é um filme meio antigo talvez acho que é da década de 70 80 talvez não sei é... e mano é um filme incrível se você gosta de filme de terror de suspenso negócio assim meio... meio tenso cara precisa ver esse filme que é um filme incrível já Doutor Sono que seria uma sequência e talvez dê pra você pular mas aqui pra mim é uma alusão aí é... pelo menos dentro da minha das minhas referências que eu tenho uma alusão assim boa pra pra Iluminado não sei se existem outros filmes que poderiam ser também algum tipo de alusão então se vocês souberem deixa nos comentários aí aqui chegamos aonde eu tinha comentado antes cara muita cara de alguma coisa ligada a caça fantasmas pô eu cresci assistindo caça fantasmas é uma das obras assim da minha infância adolescência que cara eu era apaixonado né quem nunca foi fã aí gostou do geleia tá ligado e aí aqui tem uma é uma ilustração que ela foge um pouco da cara da coleção da cara do tema né de terror e tal uma coisa mais colorida mas mas acho que talvez seja pra dar esse contraste mesmo e aí com algo que me parece ser uma arma que prende fantasmas fazendo uma clara alusão alusão a caça fantasmas aí aqui temos outra ilustração completamente diferente dessa agora e de outras que a gente já viu também né é interessantíssima também é mais uma vez voltando um pouco pra aquela ideia lá de caça fantasmas né o cara enfim com óculos uma visão ali meio verde e aí temos mais um previewzinho Cursed Recording custo 4 artefato que diz o seguinte toda vez que você conjurar uma instantânea ou feitiço você coloca o marcador de tempo em Cursed Recording aí se você tiver 7 ou mais marcadores de tempo nela você remove aqueles marcadores e ela causa 20 de dano a você quando você conjurar uma instantânea ou feitiço né sua próxima instantânea ou feitiço esse turno você copia você pode escolher novos alvos pra cópia é eu não entendi muito bem isso né quando você ah tá deve ser porque né você vai abusar dela então você conjura uma instantânea sorcery então você vai virar conjurar uma instantânea sorcery vai copiar escolher novos alvos e você vai ganhar um marcador nela então assim basicamente é mais ou menos assim você querer dizer que você vai usá-la 20 vezes no construído né no x1 onde você tem 20 de vida isso você tem aquele limite pra ela te matar já no comander acaba que não né dependendo se seus oponentes não pressionarem o jogo você conseguir continuar com vida acho que vai ser uma carta muito requisitada pra jogadores de spell slinger essa carta aqui né e aí temos aí chainsaw né custo 2 um equipamento é enfim não não achei tão tão incrível esse frame diferenciado tal paranormal frame achei bem ok bem parecido com algumas coisas que já saíram inclusive me lembra um pouco o próprio frame de algumas cartas de de é meu deus deixa eu ver se eu consigo olhar aqui pra trás peraí se tem algum algum deck não tem é nenhum deck fallout lembrei fallout é isso vocês aí eu sempre falo né quando eu esqueço alguma coisa vocês ficam aí ó igual loucos é isso Tiago é isso e aí rola aquela transmissão de pensamento né interplanetário que volta no tempo porque eu já gravei esse vídeo há um tempão né e vocês estão assistindo agora e aí vocês conseguem conectar com a minha mente loucura isso né enfim acabei de chegar da Holanda né rapaziada a Mr. Nancy pá ainda ainda tá fazendo efeito mas vamos continuar que é o que importa custo 2 artefato e equipamento ele entra em campo de batalha causa 3 de dano a uma criatura alvo legal quando uma ou mais criaturas morrem você coloca um rev counter nela né rev counter e a criatura equipada tem mais x mas era onde x é o número de rev counters é um chainsaw né nessa cartinha interessante interessante vamos ver se realmente vai ser uma carta bacana né isso aqui pro limitado eu achei incrível porque ao mesmo tempo que ele é uma remoção ele é algo que cresce suas criaturas e fica na mesa então acho que pra um selado pra um draft acho que vai ser uma carta bem boa aí a gente vai ter comeback wrong custo 3 um feitiço que destrói a criatura alvo se a criatura for colocar o cemitério dessa forma devolva o campo de batalha sob seu controle sacrifique ela no começo da sua próxima end step isso é bem legal tá bem legal porque dependendo da criatura que você matar se ela tiver algum algum efeito de entrar em campo de batalha e fazer alguma coisa legal né pô você não só se livra da criatura como você de repente aproveita alguma habilidade dela pra colocar ela no campo de batalha sob seu controle né e aí a gente vai ter que os beasts né costumavam ser os animais de estimação essa versão da arte de ladinho traz o medo mais profundo do personagem olha que legal então aqui a gente vai ter o toby beast befriender custo 3 1 barra 1 quando ele entra em campo de batalha você cria uma besta 4-4 essa criatura não pode atacar ou bloquear sozinha né enquanto você controla 4 ou mais criaturas tokens as criaturas tokens que você controla tem voar pô interessantíssimo né e aí aqui a gente tem a arte alternativa double exposure cards não sei se vai ter algum tipo de foil diferente aquelas texturas ou coisas diferentes que a UZ costuma trazer né tentando inovar nas últimas coleções mas eu achei legal isso aqui me lembra um pouco o Monstros S.A. tá então aí fazendo mais uma mistureba de conceitos é é trazendo algo que pra mim me lembra essa questão né dos Monstros S.A. daquela coisa de assustar de dar medo e enfim quando a criança consegue tornar um monstro um aliado né um amigo etc e tal me 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 remeteu muito a isso aí a gente vai ter Nowhere to Run tá que é um encantamento com flash custo 2 quando entra em campo de batalha a criatura alvo que o opponent controla ganha menos 3 menos 3 e as criaturas que o opponent controla podem ser alvo de mais suas habilidades como se elas não tivessem hexproof ward abilities daquelas criaturas não trigam então bem legal pra se proteger daqueles decks né que tem criaturas que não pode ser que tem hexproof ou que tem ward também que é bem chato né interessante é uma carta em comum talvez veja jogo inside como eu falei pro limitado ela é muito boa toda carta que ela pode ser boa ao longo do jogo e que quando ela entra ela já faz um efeito que se paga tipo a chainsaw né que entra causa 3 de dano já é uma remoção aqui também é a mesma coisa custo 2 é uma remoção e aí depois é só né um upside a gente vai ter fear of missing out isso aqui gente a gente tem que dar uma pausa aqui e falar que a Wizards ela tá de parabéns que ela sabe como como zoar a gente né a gente falou tanto sobre isso no último vídeo no último papo planinalta com o tio Vini e o Sais desse fear of missing out o famoso FOMO e agora a Wizards traz uma carta com esse nome eu particularmente acho que isso aqui é uma grande piada interna deles tá cara nada me tira da cabeça que isso não é uma piada interna da Wizards dos funcionários inclusive não não só por né por quererem fazer essa brincadeira com a gente mas acho que até mesmo a brincadeira com os próprios manda chuvas da Wizards né enfim é um encantamento né pesadelo quando entra em campo de batalha você descarta uma carta e aí compra uma carta e no Delirium ele toda vez que ele ataca pela primeira vez cada turno se tem quatro ou mais tipos de carta diferentes entre as cartas do cemitério você desvira a criatura alvo depois dessa fase tem uma fase adicional de combate custo dois dois, três achei ok nada incrível mas enfim interessante e aí ó parte da lore né de Duskmorne né o Nash né filho aí da 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 meu Deus esqueci o nome dela da da Lua lá enfim vocês vão lembrar o nome dela que a carta dela tá um milhão de reais que sai agora em Modern Horizons 3 vai continua a transmissão de pensamento que vai dar dar certo uma hora ele ficou preso em Duskmorne e sobrou pra Errante e sua patota e resgatá-los é gostei bastante dessa ilustração da Errante ela tá com o braço no espelho ali né teletransportando pra algum lugar me parece que ela tá sei lá um pouco diferente talvez um pouco mais nova do que as outras ilustrações que a gente costuma ver dela mas por exemplo essa daqui já me parece que ela tá mais é é Tamiyo lembrei tá vendo ó deu certo pô deu certo essa transmissão de pensamento de vocês o Nash filho da Tamiyo né que Deus a tenha sei lá enfim que as eternidades cegas a tenha é e aqui a Wondering ela ela perdeu a centelha né então ela é uma planina alta bem centelhada eu amei essa arte amei as artes alternativas também essas três artes tão incríveis ela vai ser uma criatura lendária humano samurai nobre custo 5 3 3 4 com flash e com volk você pode virar criaturas né pra pagar o custo de mana dela e ela tem golpe duplo e outras criaturas viradas que você controla tem hexproof isso é muito bom porque basicamente é uma carta que a gente vai usar pra proteger nossas criaturas então se alguma criatura nossa for tomar uma uma remoção a gente pode virar ela pagar o custo de mana da Wondering baixar a Wondering e aí as criaturas vão ter hexproof eu acho que essa carta vai ser uma carta que você vai ver bastante jogo tá em vários formatos por exemplo um commander um standard e acho que no limitado draft sei lá ela vai ser incrível também agora essa carta com texturinha aqui meus amigos isso aqui vai ser bonito tá vai ser bonito e olha esse menino aqui ó o firezinho até botou foco no tivar de pochete né o tivarzinho né também descentelhado de pochete e segurando aí né a lucille pra quem achava que não ia ter mais crossover de magic né com universos beyond a wizards trouxe universos beyond pra dentro do magic e colocou a lucille aí na mão do tivar obviamente é uma brincadeira né rapaziada porque a lucille é o bastão aí que né que tem os preguinhos etc e tal mas pô com certeza isso aqui não é a lucille a não ser que eles fazem uma zoeira e colocam o nome desse bastão de lucille só de sacanagem vamos ter aí também o kaito o kaito que eu acho que ainda é planinauta tá acho que o kaito ainda é planinauta então tá aqui ele que é ó bff aí da errante né então obviamente estaria junto com ela nessa aventura louca e aqui zimone que eu honestamente eu não tenho um conhecimento bom do background dela eu conheço bem pouco da lória de strixhaven e zimone né essa mágica essa maga de quandrix vai estar aqui também sabe-se lá deus porque e pra que né então não tem nenhum palpite se vocês tiverem algum palpite deixa nos comentários que eu quero saber beleza passando pra frente temos nico que particularmente não sei se continua planinauta ou não tá particularmente não sei mas tá na coleção parece tá com seu device ali né de device ali né pra encontrar seus espíritos caçar fantasmas e vamos ver se nico agora tem uma participação legal nessa história enfim se aparece mais etc e tal também é uma outra personagem que também não tem muita base né de conhecimento de background de lore etc e tal e aí nós vamos ter essa carta maravilhosa né como um dos special guests da coleção que é a collected company companhia grupada cara uma das melhores cartas de médica assim de todas as gerações gerações após geração essa é uma carta muito 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 boa e requisitada a gente olha seis cartas do topo coloca duas criaturas de custo três ou menos entre elas no campo de batalha o resto no fundo é uma instantânea e aí temos ali né o Tivar Niko Zimone Errante e o Kaito como a patotinha dos cinco mas o engraçado é que assim é uma coisa que fica um pouquinho mal feita né você olha seis cartas do topo e no caso são cinco personagens que aparecem na carta então fica um pouquinho enfim na minha opinião perde um pouquinho do flavor né mas enfim survivors who stay together slay together é isso né sobreviventes que ficam juntos também slay é tipo né derrotam não é derrotar é tipo eu não sei não sei desculpa rapaziada ainda tô com o inglês na cabeça e aí mano é isso perdi perdi o dom do português vamos ter também Winter e o Winter aqui ó totalmente carinha aí né de de daquele daquele gótico né hemogótico talvez não tá mais pra gótico né carinha de 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 personagem aí do do caraca esqueci também mano tá difícil hoje hein tô gravando esse vídeo meia noite meia pra vocês pra sair meio dia ainda hoje vocês vão ver esse vídeo meio dia vão saber que eu gravei ele meia noite meia que eu tô completamente já ó com a cabeça derretida mas tamo aqui tamo aqui lembrando das coisas junto com a transmissão de pensamento de vocês ele é um personagem novo ele é nativo de dusk morning tem astúcia e inteligência de sobra e atua como um guia para os nossos heróis com essa cara aqui ele tem cara de que é um guia meio estranho tá guia meio estranho mas enfim temos esse amigo aqui né modelo relutante sobreviventes são encontrados em todos os cômodos da casa adaptando a tecnologia local ao melhor de suas habilidades então é isso né temos essas tecnologiezinhas aí de de prender de ver fantasmas e prender fantasmas passando mais pra frente temos mais uma especialista em desvios né e olha aí assassino mais valioso pegando ali um gremlin né parecem gremlins né esses bichinhos aí e aí temos o doomsday excruciator né custa 6 manas pretas é um 6 barra 6 voar ele entra quando ele entra no campo de batalha se ele foi conjurado cada jogador exila todas menos 6 cartas do fundo do grimório viradas pra baixo exila todas menos 6 no começo da sua upkeep você compra uma carta é isso é pra fazer as pessoas morrerem de de mil de falta de carta ou você não entendi doideira essa carta tá doideira 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 vamos ter o screaming demesis também que é um custo 333 ímpeto quando ele recebe dano de combate ele causa aquela quantidade de dano a qualquer alvo se o jogador receber aquele dano dessa forma ele não pode ganhar vida pelo resto do jogo caraca pelo resto do jogo é muito tempo né é forte e é feita pelo incognite que se eu não me engano estava com um stand lá na magic com amsterdã esse incognite aqui maneiríssimo maneiríssimo aí nós vamos ter algumas artes né Overlord of the Boiler Bilges Enduring Innocence Lindo Enduring Courage e Enduring Curiosity muito bonitas cartas muito bonitas ilustrações os Overlords são um ciclo de criaturas encampamentos míticas como governantes de diferentes regiões da casa trazem consigo uma nova mecânica que transmite a sensação de saber que a destruição está chegando então nós temos aqui Overlord of the Houndwoods custo 5 6,5 tem o Impending 4 por 3 se você conjurar essa mágica pelo custo de Impending ele entra com 4 marcadores de tempo e não é uma criatura até o último ser removido no começo você está em step e remove o marcador de tempo dele então basicamente você ao invés de conjurar pagando 5 você conjura pagando 3 e ele demora 4 turnos contando com que ele entrou em jogo para poder realmente entrar e toda vez que ele entrar ou atacar você cria um terreno em color virado chamado Everywhere que é todos os tipos de terreno básico caraca que doideira é o primeiro tipo de carta que tem esse tipo de mecânica de criar token de terreno estou bastante curioso até porque é terreno de todos os tipos achei legal interessante o design nós vamos ter aí a tenacidade duradoura mostra o ciclo Glimmer de Duskmorne criaturas que são a personificação da esperança essa cobrinha aqui se forem criaturas quando forem destruídas elas permanecerão no campo de batalha em forma de encantamento custo 4, 4, 3 toda vez que você ganha vida o oponente alvo perde aquela quantidade de vida isso aqui é muito legal para a galera que gosta de jogar de Life Drain e quando ele morre se ele for uma criatura devolve o campo de batalha sobre o ciclo do seu dono e é um encantamento cara, isso é incrível isso é incrível tá? isso é incrível é um 4, 3 por 4 humanas que vai morrer e vai continuar sendo encantamento eu achei particularmente isso aqui incrível e aí, rapaziada temos os previews já de Commander também, tá? então a gente vai ter a Minatou de 3 cores o menino novo que eu já esqueci o nome preto e verde vamos ter o Endless Punishment preto e vermelho e a Zimone aí jumpscare verde e azul acho que tem detalhes maiores aqui ó punição sem fim né puna seus oponentes faça-os pagar que é o que está escrito aqui na capa não diz muita coisa né galera esse cara aqui a gente tem uma noção de que vai ser um dos vilões um dos vilões se não o maior vilão da coleção particularmente não sei o nome ainda mas assim que a gente tiver mais novidades Estelago pra vocês tá? e uma coisa interessante é que essa coleção vai ter Arcanemy então cada cada é cada deck vai trazer 10 cartinhas de Arcanemy a gente vai ter aqui a Zimone né travessuras instantâneas e misteriosas cartas viradas para baixo será que teremos novamente o retorno aí das cartas de Morphe ou enfim essa mecânica que tem vindo aí recentemente tem voltado recentemente né Deftal preto e verde preenche seu cemitério reanime mortos normal né pro verde e preto isso fazer bem bem comum é padrão e aí por último o Vejo Futuro com o Jura Milagres e aí provavelmente eu tô curioso pra saber se a Minato vai vir como vai vir como Planiswalker novamente né é curioso pra saber um pouco mais da história dela se nós teremos uma história dela revelada e bem desenvolvida pra gente conhecer melhor a Minato e se ela vai ter aí habilidade parecida com a Planiswalk que a gente tinha né a primeira carta dela que saiu que eu particularmente gosto muito até hoje e que mexe com o topo do Grimor então tem essa questão de manipulação esse brainstorm aí né e aí nós temos aqui um exemplo de esquema né I will save your agony então quando você coloca esse esquema né em jogo em motion você escolhe três você pode escolher o mesmo mais de uma vez você destrói criatura alvo o jogador alvo compra uma carta o jogador alvo ganha cinco de vida que aí são os agora eu não sei aqui são esquemas ali diz que são dez Arcanime cards então não sei se essa carta faz parte do Arcanime ou não mas eu acho que sim time bends to my will quando você coloca esse esquema em jogo você ganha o turno depois desse e aí você pula a fase de desvirar daquele turno interessante tá e aí a gente vai ter também um previewzinho aí já dos produtos né a a a play booster box o bundlezinho essa caixa de bundle aqui que eu achei maneiríssima tá que deve ser o bundle especial é nightmare bundle collector booster e o kitzinho de pré-release e aí as datas gente ó a história vai começar vai sair do dia 26 ao dia 30 no dia 31 a gente tem o debut lá na Pactex West lá nos Estados Unidos do dia 1 ao dia 13 a gente tem 13 dias de dusk morn né provavelmente deve ser os previews do dia 20 ao 27 o pré-release dia 24 o lançamento da MITG Arena e dia 27 ele estará disponível em todos os lugares lembrando que é setembro né então agora em julho ou agosto se eu não me engano a gente vai ter o lançamento da próxima coleção e já em setembro o lançamento da próxima então cara é isso cara a Wizards oficialmente está lançando praticamente uma coleção por mês aí e antes que a gente falava não a coleção principal é só a cada 3 4 meses e entre eles vem as coleções secundárias não são duas coleções principais saindo praticamente coladas umas as outras e isso realmente é bem esquisito tá e por último aqui a gente termina com um bu do Fire Blast dizendo que ama vocês eu também amo vocês e por isso queria agradecer muito né a audiência a todo mundo que está assistindo os vídeos tem se inscrito no canal galera que está chegando agora e se inscreve no canal muito obrigado galera que já é inscrita e compartilha os vídeos para que mais pessoas possam conhecer o canal e se inscrever também muito obrigado e a todos vocês que tem chegado ao Apoia-se ou que já estão no Apoia-se há um tempo fazendo com que esse canal possa crescer porque eu posso investir cada vez mais eu estou com um grande projeto agora para o segundo semestre que é investir em equipamentos para trazer alguns conteúdos bem legais e diferenciados para vocês fora que enfim todos os apoiadores as colaborações que tenho recebido também tudo isso sai do Apoia-se então gente muito muito obrigado a todos vocês que tem apoiado o canal de alguma forma e principalmente a galera que consegue e que pode apoiar aí de alguma forma financeiramente o canal todo mês lá no apoia.se barra Diário Plano Alta vem fazer parte desse grupo maravilhoso também lembrando que muito em breve vai ser vou lançar aí para vocês o próximo pré-campeonato vou trazer novidades para todo mundo que é apoiador e pode participar de graça basta ser um apoiador ou apoiadora e estar ativo então espero trazer para vocês logo as novidades do próximo pré-campeonato espero que vocês tenham curtido esse vídeo eu estou animado para essa coleção eu gostei ainda não é algo que nossa como estou hypado estou vendo gente que já está bastante animada mas acho que a galera ainda está um pouco mais animada para Bloom Borrow que é uma coisa mais de bichinhos fofinhos etc e tal e assim que tivermos mais novidades sobre Bloom Borrow como o começo dos previews etc e tal decks de commander obviamente eu vou trazer aqui para vocês então não esquece o like o seu comentário e a sua inscrição são muito importantes para mim e muito importantes para que o YouTube entenda que você gosta do meu canal e quer receber as atualizações sempre que tiver vídeo novo aqui beleza é isso eu vou ficando por aqui um grande beijo no seu coração e até a próxima valeu e até a próxima